Música Café Brasil com Luciano Pires Café Brasil Olha quem está com a gente hoje aqui Sabe quem é? Maurício Pereira Grande figura, seja muito bem-vindo ao Café Brasil Prazer estar aí Vamos aqui a um bate-papo e vamos ver o que vai rolar aqui Dois caipiras, um caipira paulistano e um caipira do interior Vai ser legal Vamos em frente ali Lala, tudo pronto? Café Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite Tá bom assim gente? Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo a mais um Café Brasil E hoje a gente vai tricotar sobre o dia útil de um artista independente E eu tô aqui por isso Vamos nós É isso aí Bom gente, tem alguns artistas que são presença constante aqui no Café Brasil Eu costumo chamar de sócios Hoje eu tô com um sócio meu aqui A maioria deles nem sabe que o Café Brasil existe Mas eu faço questão de trazê-los porque eu admiro o trabalho dessa turma Hoje é um daqueles programas especiais Eu tenho um baita orgulho, um prazer de ter aqui comigo um dos sócios do Café Brasil Maurício Pereira Um guerrilheiro formiga da música popular brasileira que presta Aqui nós tratamos de MPBQP Música Popular Brasileira que Presta E vamos nos divertir aqui junto com você Pra começar eu vou usar uma frase de Henry Kissinger Opa, vamos ver o que ele diz Sempre que um exército convencional não ganha, perde Já a guerrilha, se não perder, ganha Olha, já vai começar o programa Não, não quero ser um pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um pocotó Pintinho amarelinho junto com o glu-glu Maurício Pereira é um músico, ator e jornalista Em 1985 criou com André Abujamra uma banda chamada Os Mulheres Negras Composta por dois homens, vê se pode Com a qual ele lançou dois discos Música e Ciência e Música Serve Pra Isso No início dos anos 90 participou como cantor do programa diário Fanzine da TV Cultura E entre 1995 e 2009 lançou cinco CDs Na tradição, Mergulharam na Surpresa, Canções que um dia você já subiu, volume 1, Pra Marte e Carnaval Turbilhão É isso? Isso aí Maravilha Em dezembro de 96 realizou o primeiro show ao vivo via internet do Brasil Entrou no Guinness Book por causa disso Vocês são todos meus netos Maurício, pra te dar as boas vidas ao Café Brasil Um sujeito que você certamente conhece Fico louco, faço cara de mal Falo o que me vem na cabeça Não digo que com tudo isso eu fique legal Espero que você não se esqueça Espero ver você curtindo reggae, texto e rock comigo Grite forte, dê um jeito, canta e permaneça comigo Por que eu estou usando o Itamar aqui, Maurício? Maurício, pra mim você é filho do Lira Paulistana Eu vou te explicar por que Quem não conhece o pessoal que é de fora O Lira Paulistana foi um espaço alternativo Era um teatro que ficava num porão ali na Praça Benedito Caliço aqui em São Paulo Onde toda a música alternativa de São Paulo Se apresentava ali nos anos 70 Comecinho dos anos 80 Até durou um pouquinho e acabou ali, né? E tinha um negócio interessante lá Que a gente tinha, era uma tribo Eram tribos que frequentavam ali Pra ver os seus artistas prediletos, né? E o Lira acabou um dia O Lira terminou aquilo Deixou um monte de órfãos por aí E a gente quando olha pro Brasil hoje Encontra alguns representantes ainda Que tem esse conceito Tem uma tribo que onde ele vai, vai atrás Nesse sentido Eu acho que o Maurício ainda é um dos grandes filhos A Lira Paulistana que tá por aqui Ainda bem, poderia ser filho de outra coisa Mas aqui no Brasil a música é tão boa Que quem quer que seja De quem quer que seja Que a gente seja filho A gente tá bem Eu sou muito Não é que eu seja mané ou poliana Eu sou muito sem preconceito Sobre a música popular Às vezes Tem artistas aí desprezados Desprezados pelas gentes mais intelectuais Assim e eles trouxeram grande novidade pra gente Na forma, no conteúdo A arte é um troço tinhoso Ela não anda em linha reta Às vezes ela pega a gente na esquina de surpresa E às vezes não é o Shakespeare que pega Às vezes é o Odair José Eu lembro em 73 Quando o Caetano Levou o Odair José Pra um grande evento musical que teve aqui Ele tomou vaia E hoje o Odair José é cultuado E saiu uma caixa De CDs do Odair José Com grandes caras da música Mais refinada Né, endeusando Então Tem que ir devagar Na minhuta Mas é verdade A gente costuma brincar muito aqui No Café Brasil Que nós tocamos a música brasileira Que presta Mas tem um conceito muito forte Por trás da gente Que é o seguinte Qual é o problema da arte No Brasil? É quando ela deixa de ser arte Pra ser comércio Quando existe um movimento falso Transformando em sucesso retumbante Um projeto de marketing Não um projeto artístico Eu acho que o problema é esse mesmo Essa é a grande encrenca O projeto ele nasce artístico Puro E de repente ele vira um grande projeto de marketing E que seis meses depois Ele desapareceu Mas vem cá Quem é esse tal de Maurício Pereira? Me conta um pouco dessa história Do jornalista que virou músico Agora que eu tô mais velho Eu já faço até uma vaga ideia Funciona assim Eu sou um músico atípico Porque na verdade eu apareci Você falou do Lira Paulistana Eu apareci depois do Lira Ali com o Mulheres Negras No meio dos anos 80 Você frequentava o Lira? Mais ou menos Eu nem sei o que eu via Porque se como músico Eu nasci ali no Depois do Lira Mas eu sou um músico que nasceu velho Eu comecei a ser músico aos 25 anos Então na verdade O que fabricou a minha cabeça de músico Foi antes do Lira É que eu não virei músico logo que a minha cabeça foi fabricada Entendi Então pra mim basicamente é Jovem Guarda Eu olho pra trás assim É Jovem Guarda Aí tem aquela indisciplina E aí sim tem em comum com o Lira E com outros tantos criadores De você querer fazer a música de um jeito mais livre Sim Não por acaso O primeiro show que eu vi na vida Eu devia ter uns 12, 13 anos Foi um show do Hermeto Pascoal E o nome do disco era Música livre de Hermeto Pascoal Então aí são as misturas que a gente vai tendo Eu acho que o que eu tenho em comum com o Lira Essa coisa paulistana da zona oeste de São Paulo De a gente ter uma formação intelectual mais forte É perto da USP É classe média Que estudou Que leu E que ao mesmo tempo Que tem uma grande dose de informação correndo na veia É que é fazer a canção popular Que é um troço vira-lata Então isso deu num Itamar Deu num Arrigo Deu num Tati Deu num Rumo E que é uma coisa muito de São Paulo Por mais informação que a gente teve A gente é uma civilização roeira Eu vou chamar a cidade de São Paulo De uma civilização roeira Eu estou vindo da Argentina agora Lá tem o termo Cajerrero 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 Cajer É Então Mesmo quando você tem Uma formação linguística Eu tinha estudado jornalismo na USP Na hora de fazer Eu quero ser o Erasmo Carlos Eu não quero ser o John Kay Mas tem hora que precisa ser o John Kay Não dá pra ter medo de nada em São Paulo Você nasce misturado Café Brasil Imbar o Erir 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 A linha de trem O circo marrom Imbar o Erir 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 Só eu e você Aqui no fundo você está ouvindo Embarueri Lá com as mulheres negras Lá de trás, né? Aliás, eu moro em Alphaville, Embarueri Olhei isso aqui e falei, cara, os caras foram buscar a minha cidade Para fazer muito interessante isso aqui Mas falando desse esquema dos anos 70 Os alternativos Os anos 80, que era uma mistureba Que eu nunca entendi direito aquilo Os 90, quando as gravadoras são destruídas Ao longo dos anos 90 E com a chegada da internet agora, depois dos anos 2000 Esse bicho, artista independente Essa coisa que a gente não sabe direito o que é Como é que ele fica nesse cenário aí? Você se intitulou numa entrevista que eu vi Dizendo que você é um guerrilheiro formiga Um artista independente Que está ali, começa pensando que vai gravar pelas grandes gravadoras De repente não é isso E você está, cara, na estrada há quanto tempo? 25 anos? Vai fazer uns 30, a rigor de 83 Quase 30 Você é um independente profissional Como é que é isso, cara? Olha só que coisa engraçada O Mulheres Negras, que começou em 85 Acabou em 91 E está voltando agora? Está voltando Epa, boa notícia O Mulheres Negras gravou dois discos pela Warner E fez uma fita independente Mas a abordagem do Mulheres era independente Porque uma gravadora grande Para um artista pequeno Um artista pequeno é o que vem de pouco Mesmo na Warner Não tinha muito selo independente Não tinha MP3 nos anos 80 Então muitos artistas que hoje estariam se autoproduzindo Eles eram artistas menores dentro da gravadora grande Quem que eram os grandes da Warner Grandes vendedores? Era a Titãs Era o Traje Que de abelha O Prince entre os estrangeiros A Madonna O Lulo Santos Depois foi da Warner Então esses eram os caras que na época vendiam 500 mil 800 mil discos Mulheres vendia 5 mil Mas tinha uma coisa de legislação Que obrigava A gravadora Ela podia ter uma isenção de imposto Se ela gravasse artistas pequenos Então uma Warner Ou IMI Ou quem fosse Não tinha nada a perder Porque grava um pequeno Dá certo Pimba Então mulheres Mesmo estando na Warner Já tinha cabeça independente A gente tinha uma newsletter Mulheres em 5 anos Tinha uma newsletter de 5 mil pessoas E a cada 3 meses A gente mandava um jornalzinho Para os caras Pelo correio Pelo correio Um selo Isso A gente pegava os endereços Gastava A gente guardava um dinheiro Numa caixinha Para comprar selo Para mandar Para ter envio de carta A gente cultivava os nossos fãs Então Para mim Nessa escola do Mulheres Negras Em 30 anos Não mudou nada Porque é isso A gente bola a nossa milha A gente bolava Nossas estratégias De vender disco O nosso show Sempre teve roteiro Direção Iluminação Então a gente cuidava Da carreira toda Mulheres Negras A gente era 3 Eu, o André Abujamra E tinha o Agnaldo Roca Que era o nosso sócio De fora do palco Mano A gente abriu Uma microempresa A gente tinha empresa Em 1985 Tinha empresa Então a gente era um guerrilheiro Tinha empresa Para trabalhar Para fazer um projeto Para lidar Com o Sesc Para vender um show Então o Mulheres sempre Foi guerrilheiro pro Quando eu saí do Mulheres Não ficou diferente Eu continuei tendo A minha empresinha A minha maneira de trabalhar Me autopromover Aí passou a ter internet E eu fui um dos primeiros caras A ter site no Brasil Era essa a próxima pergunta Onde é que entra a internet No teu negócio Conta aí Em 1900 Mulheres acabou em 91 Aí entre 92 e 95 Com o dinheiro do meu bolso Eu fui gravando o meu primeiro disco solo Na tradição No começo de 95 Ele estava pronto Aí eu ia lançar independente Independentasso Eu até mandei prensar em Miami Um esquema para sair mais barato Para eu não ficar na mão das prensas brasileiras Você que ia procurar as lojas Para oferecer No começo eu ia No começo eu ia Na Baratos Na Pops Aqui em Pinheiros Na Baratos Lá na Galeria Um abração para o Luiz Calanca A Pops até hoje também E o Calanca São caras que tem os meus discos Então os parceiros guerrilheiros estão lá Estamos todos aqui E eu estava terminando o encarte do disco E eu ouvia falar desse papo de internet E eu tenho um irmão que trabalha com internet Ele faz software E na época Tipo começo de 95 Ele me falou Meu Se liga Por que? Eu já tinha um e-mail Num BBS Bulletin Board System Eu me lembro disso? BBS era em DOS Você podia só trocar texto Sim Não tinha o disco ainda E esse meu irmão me falou Aguenta a mão Porque no segundo semestre Vai chegar aqui no Brasil Um troço que já tem nos Estados Unidos Que se chama Web World Wide Web É o WWW É a Web Sim Eu falei Porra, mas o que é Web? Web é um tipo de uma internet Que ela não é só texto Tem desenho Tem figurinha Tem isso, tem aquilo outro Eu falei Ah, que legal Então ele me falou Espera até agosto, setembro Que vai ter Além de você ter o e-mail Você tem a página E você já bota isso no teu disco E dito e feito Então eu segurei Então eu segurei uns seis meses O meu disco Quando eu lancei na tradição Que foi tipo agosto, setembro de 95 Já tinha Web E o Rui Amaral Que é artista plástico, grafiteiro, da pesada Estava fazendo sites Ele falava Preciso testar, preciso desenhar site Ver se funciona Ele fazia tudo torto E o outro mal funcionava Então logo em agosto Eu já tinha um site Desenhado e funcionando Com links Para jogar para mim Para me mandar e-mail O que não tinha era banda Banda larga, né? Para ter muita música Para ter imagem Como tem agora A internet era precária, né? Pô, eu me sinto conversando Com o Fred Flintstone Mas eu sou, cara Aí eu fui um dos primeiros artistas A ter site Aí no meio de 96 O que aconteceu nos anos 90 De diferente de antes As gravadoras estavam caindo As rádios estavam no esquema de Jabá muito forte E as rádios estavam se tornando redes de rádio O Mulheres nos anos 80 A gente ia para Ribeirão Preto As rádios não estavam em rede Então mesmo tendo rádio de Jabá Tocava uma banda pequena com mulheres Tocava em Santos Tocava na Estério Vale Que era a rádio de São José dos Campos Porque as rádios não estavam em rede O que aconteceu nos anos 90 Transamérica Band, Antena 1 Jovem Pan Ficou rede Então o que toca em São Paulo Toca em Cascavel no Paraná Em Campo Grande No Mato Grosso E em Santarém no Pará Aí matou a gente Quebrou a perna da gente Porque aí só toca os grandes mesmo, né? Então eu não conseguia tocar em lugar nenhum Fazia os meus shows Independentes e tal Eventualmente viajava Mas não tinha acesso Nem a jornais, rádios e TVs Aí um dia eu fui no meu provedor Reclamar Porque eu usava a Macintosh E você pode imaginar O que era um Macintosh No meio dos anos 90 Nada funcionava, nada Tudo travava no Macintosh O mundo tinha sido feito para Windows Aí eu falei Não, eu não vou escrever para o Ombudsman lá Chamava Dialdata Era um provedor legal aqui de São Paulo Eu não vou lá no Eu não vou escrever para ombudsman Porque vai que o e-mail não chega Porque é Macintosh Eu fui lá Toquei a campanha Descobri onde era Toquei lá Ah, não Sabe o que é? Eu tenho uma página ancorada aqui Mas nada funciona Eu queria falar com a assistência técnica Como é que chama? Suporte técnico Aí me aparece um moleque de 14 anos Cheio de espinha Chamado João Ramires Pô, cara Eu sei quem é você Você sabe quem é você? Ah, você era do Mulheres Negras Você tem um disco Eu estou ligado Eu ouço tudo Eu tenho um blog Não sei se já tinha blog naquele tempo Ele tinha um site dele Que ele botava dicas de música Da cabeça dele Falei, pô, então, cara Eu tenho Mac, nada funciona O fato é que ele falou É, Mac não vai ter jeito tão cedo mesmo Ele é mais lerdo Os softwares batem e tal Não era como hoje Aí conversa vai Conversa vem E ele me falou assim Moleque de 14 anos Ó Eu expliquei Contei minha história Já guerrilheiro, né Tentando fazer de tudo Para estar com a água Acima da superfície do pescoço O pescoço para fora da água Ele falou Meu, dá para fazer um show ao vivo Pela internet para o mundo inteiro Eu falei Ué, eu acredito Claro que dá Eu tenho site Eu acho que dá Como é que O que é que tem que fazer Ele falou Meu, mas você topa Eu falei, topo Ele falou Não, porque eu já fui Num monte de artistas E eles não acreditam Porque ninguém tinha site Quem que tinha site Eu tinha site A Marisa Monte e o Gil Logo tiveram site Ninguém tinha site Mesmo os artistas independentes Pô Você acha que o Arrigo Ou o Itamar Iam saber Porque também Apesar deles serem Independentes O Mulheres Negras Nessa coisa de auto Comunicação De autoprodução Era de ponta O Mulheres tinha uma Visão diferente Da turma do 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 Lira Mas tem até hoje O teu show do André É uma loucura Você chega lá Tem um Mac no palco No mesmo nível De importância Que o artista Sim É você e ele dialogando E o Mulheres E o Mulheres E o Mulheres E o Mulheres no mesmo nível De importância Do artista Tem o trato Com as plateias O trato Com o ouvinte Lá em casa dele Iluminação Mulheres é muito Sempre foi muito Multidisciplinar Guerrilheiro Sabe aqueles guerrilheiros Lembra aquele Brasil O filme Sim O encanador Sim Que o encanador Se precisasse Ele desmontava Uma bomba de hidrogênio Também É isso Então o fato É que o moleque Me falou e reclamou Pô ninguém acredita Que dá pra fazer Um show de internet Ninguém sabe nem O que é internet Falei Vamos fazer Vamos Isso era Metade do segundo semestre De 96 Falei O que é que precisa Ele falou Você me arranja Duas linhas telefônicas Isso foi no fim de 96 Porque a data Estava em cima Eu tinha uma data No centro cultural São Paulo Que era um show Especial de Natal No fim Em dezembro de 96 Então eu falei Olha tem um mês aí O que é que nós temos que fazer Me arranja duas linhas telefônicas E na véspera Me libera o centro cultural Pra gente fazer um teste Aí eu tenho meus manos aqui Moleque de 14 anos E os manos dele Pela internet Falei Tá bom O que é que você vai fazer É o seguinte Um 1486 Porque ali era Modem de 14k Um 1486 pro som Um 1486 pra imagem A imagem Eu vou fazer Com uma camerazinha Não tinha webcam Era uma camerinha redonda De videoconferência Que ele ficava assim Clique, clique, clique Tirando as fotos Sim Então dava uma imagem Quebradinha O som Ele puxava da mesa Fateava no computador Mandava pra USP Que tinha um hub Fuderoso lá Com um site americano O LSI Laboratório de Sistemas Integrados E a USP Fatiava Digitalizava Mandava pra um site americano Que tinha Real Audio E esse site Devolvia pro site Do João Ramires Que chamava Cultural Net Então com 10 minutos De atraso Chegava lá Som Imagem Casados Casados Assim de um jeito genial Feito no braço Eu lembro que o Gilberto Gil Tentou uma semana antes Quando ele tava com a Warner Com a IBM Com o Globo E eles viram A gente anunciou que ia fazer Eles viram e correram pra fazer E não conseguiram Não deu certo A IBM O Globo E a Warner Não conseguiram botar o Gil no ar E os moleques de 14 anos Conseguiram me botar Deu uns 20 a 30 mil cliques Então durante o show A gente tinha um chat aberto Lá em dezembro de 96 E alguém ia falando Estou em Espanha Mirando o show Porque a molecada Já ali Já tinha esses contatos Por internet Como é hoje Já a molecada Pensava mundialmente Ah, tô na Austrália Tô vendo você Chegava atrasado Então foi um negócio maravilhoso E a coisa mais louca É que no dia do show Caiu uma super Hiper monstro chuva Em São Paulo Obviamente ninguém Chegava no centro cultural Então a gente tinha Um número X de pessoas Assistindo E eu acho que muito mais gente Pela internet Viu a gente Porque em São Paulo Já alagava em 96 Que uma novidade E foi assim Uma hipopéia E foi maravilhoso Então eu acho que aquilo é Não sei se as pessoas Dão importância pra isso Mas aquilo é um marco Da produção independente Da guerrilha Pode crer que é Ainda bem Que bom que eu tô contando Essa história aqui Que bom que nós estamos Vamos ouvir um clássico aqui Pan e Leite Café Brasil Eu quero estar contente Eu e toda a minha gente Eu quero Pan e Leite Que se possa ir pra frente Ser bonito e inteligente Sempre Pan e Leite E que apesar do presidente Tem a casa, escola e dente Fartamente Pan e Leite E que numa noite quente Por acaso chova e vente Legal Pan e Leite Bem agora de repente Ter você na minha frente Gente Pan e Leite E que quando a gente deite Sonhe sossegadamente Que nós somos Pan e Leite Tchau, tchau, tchau Arriveder Eu me vou Tranquilamente Sente Pan e Leite Anticonstitucionalissimamente Queremos Pan e Leite Pan e Leite E aí Vamos lá